Então galera, começando pelo título aí, vamos falar rapaziada sobre o escapamento do carro, sobre essa nova configuração né, pra quem não sabe, só quem não tá acompanhando o canal rapaziada, eu coloquei aí, né, ele tava tipo assim, o carro tava solcando, tá ligado, porque ele tava sem catalisador, tava sem nada, aí ele continua sem catalisador né, continua, só que uma coisa que eu fiz diferente foi colocar o intermediário no meio, bem aqui ó, bem aqui embaixo ó, tem um intermediário bem grandinho aqui, tipo, assim mais ou menos, tá ligado, e pô, vamos mostrar pra vocês aí né rapaziada, quando a gente tem dúvida, como é que fica o barulho dentro do carro né véi, porque se dá pra viajar de boa, se dá pra andar no dia a dia de boa, né, porque tem muita gente aí que acha que, ah, que vai incomodar, que vai ficar com dor de cabeça, não sei o que, tá ligado, rapaziada, ó, basicamente é o seguinte ó, vocês tão ouvindo aí né, vou parar de falar um pouco, mas esse é o barulho com vidros abertos, certo, ó, Vamos tentar esticar um pouquinho mais ali na frente Ó, como que é ó E o pitman aí, ele não vai aumentar muito mais que isso, deixa eu ver se consigo ó Pô, pegar um trânsito bem na hora rapaziada, enquanto isso, quando a gente não pode acelerar, vou mostrar pra vocês aqui como que fica de vidro fechado, beleza? Ó rapaziada, lindo fechado a condição aqui é essa Vou pisar um pouquinho aqui Vou mostrar pra vocês, tô mostrando na prática aqui, e depois eu vou falar do Vamos fazer um retorno aqui, ó rapaziada Vocês estão escutando? Óbvio que a câmera não passa 100% de como é que é o barulho também né Mas já dá pra vocês terem uma ideia mais ou menos Tá vendo rapaziada? Isso é sem catalisador, sem abafador final, só com intermediário Porém, não é qualquer intermediário que eu coloquei, tá rapaziada? Foi colocado uma lapa de intermediário Foi colocado um intermediário bem grande, tá ligado? Não é o intermediário original do carro Quer ver rapaziada? A vez eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó Vou até parar aqui Deixa eu parar ali no final? Não, no final também não Deixa eu parar aqui mais ou menos e tentar mostrar pra vocês aí Também dá uma aceleradinha parada aqui também, ó, só pra vocês verem, ó Eu não, cara, não vou acelerar muito aqui, rapaziada Porque aqui tem um, tem tipo um... Ah, tem um bagulho ali que a gente pode fazer barulho, né rapaziada? Aqui é chato, né? Aqui é tipo um parque, né mano? Mas não vai aumentar muito mais do que isso, entendeu? Vou mostrar pra vocês como é que fica venda de fora, tá? Deixa eu filmar com o celular aqui que é melhor Olha aqui, rapaziada, essa aqui é a lentinha dele, ó Tipo assim, ficou uma lenta bem gostosa de ouvir, né? Você consegue, obviamente, ver que o carro tá ligado, né? Faz um barulhinho da hora E aqui, ó Deixa eu só conseguir mostrar pra vocês o tamanho do intermediário Que foi colocado ali, ó Aqui, rapaziada, ó Esse ferro aqui embaixo, ó É o intermediário Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ter noção do tamanho Mas, tipo assim Cara, é daqui, mano É igual eu falei pra vocês, rapaziada Tipo um metro praticamente o intermediário, tá ligado? E tá sem catalisador ali, como eu falei pra vocês E o barulho fica assim, rapaziada O barulho é assim, ó Então é assim, rapaziada O que vocês têm que entender? Vocês têm que entender que... É... Vai depender muito de você, tá ligado? Porque pra mim... Beleza, fica um barulho aqui dentro, assim, né? E antes... Antigamente esse carro aqui também Ele era mais barulhento Como eu falei pra vocês Ele tava só o cano E eu não tirei, né? Eu não mudei porque... Incomodava Porque eu tava, já tinha enjoado Entendeu? Não, não foi por causa disso É... Vai depender muito da pessoa, né, rapaziada? Tem gente que... Tem gente que não gosta muito Tem gente que já não liga, tá ligado? Pra barulho E... E tipo assim... Vai depender também De quanto você tá acostumado Com barulho, né? Com carro com barulho Se você nunca teve carro barulhento Se você sempre, a vida inteira Teve carro com escape original Não faça isso, tá ligado? É... Tira só... Coloca o abafador final ali Só esportivo Só, entendeu? E vai curtindo o carro Aí, beleza Se você se acostumou É... Vai lá e tira o intermediário, tá ligado? E assim vai Entendeu? Agora, se você já fizer a loucura aí De, pô, tirar um monte de coisa Logo de primeira Já tirar catalisador Já tirar intermediário Já tirar abafador ali Aí você não vai aguentar Você vai ficar louco, tá ligado? Se você não for acostumado Mas eu gosto, tá ligado? Eu gosto Eu gosto de escutar o valor do motor De saber, tipo... Se o carro tá precisando de margem Essas bagulhas, sabe? Tipo assim, cara Você consegue... Nossa senhora Que merda, velho Pelo amor de Deus Legal, né? Aí catalisador é proibido tirar Por causa da poluição, né? Mas isso aqui pode, daí Essa... Marinha fumaça Que pode, né? Tá autorizado Agora catalisador Não, é proibido Proibido tirar Porque... Vai poluir o meio ambiente Tá certinho aí, viu? Parabéns Entendeu, rapaziada? Então é basicamente isso, cara Se você for mexer É... Mexe aí com... Como pode dizer assim? Com... Com sabedoria, tá ligado? Não vai fazer cagada logo no começo Porque você vai se arrepender Ainda mais se você não for acostumado E a receita que eu fiz Que eu falei pra vocês aí, né, rapaziada? Fica desse jeito que vocês estão escutando Agora Fechou? Então é isso, rapaziada Se inscreve no canal Deixa o like aí Tamo junto Valeu!